Música Bem, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores da Cidade de Glória. Hoje é 25 de agosto de 2020. Estou com o vereador do Partido dos Trabalhadores, Valério José. Valério José, que fez alguns questionamentos hoje na sessão referente às estradas do município, o carro fossa, enfim, outros questionamentos com várias críticas construtivas, é claro. Não é isso, vereador? Olá, meu amigo Salles, especial ao nosso querido povo de glória. A sessão encerrou nesse exato momento. Eu digo uma sessão, mais uma vez, rápida, mas bastante proveitosa. Eu procuro aproveitar os meus 10 minutos, buscando trazer para aqui a lamentação do nosso povo, porque entendo eu que eu sou o porta-voz do nosso povo. Primeiro, falar com relação às estradas. Gente, é lamentável. Nós temos o melhor maquinário, mas se você for observar, a reforma das estradas de glória, elas estão em passe de tartaruga. A gente pergunta, por que as estradas do Chico Corrêa da favela não foram reformadas ainda? Por que as estradas do Projeto Jusanta estão em péssimas qualidades? Por que as estradas da beira do Rio não prestam? Por que as estradas do Beste do Burgo até a Serroda não prestam? Se temos o melhor maquinário, gente, não tem motivo para estar dessa forma. Se nós temos recurso suficiente, nós podemos contratar até outras máquinas para ajeitar as estradas. Mas é muita propaganda e pouca coisa feita no nosso município em glória. O outro questionamento é com relação aos kits da merenda escolar. Em março foi entregue. Nós estamos em quê? Em agosto. Já estamos chegando a setembro e ninguém fala em nada. Então, as famílias precisam ter uma resposta com relação ao kit escolar. Quanto vão entregar a merenda às famílias? Quando é? E essa casa, muitas vezes, o prefeito não tem a responsabilidade e não deixa a gente bem informado. Entrou quanto recurso no nosso município no combate ao Covid-19? Mas o povo não sabe. Então, acho que o governo tem que ter transparência. Que tenha respeito com essa casa e diga, vereadores, entrou mês tal tanto, outro mês entrou tanto e nós gastamos tanto. Não fala nada. Mas o que nos preocupa é que a cada dia aqui no nosso município, o caso de pessoas testando Covid positivo aumenta a cada dia. E a gente não vê nenhuma movimentação por parte do governo Davi Cavalcante. Então, isso é lamentável. Nós temos responsabilidade. Nós somos portavóis da nossa população. E a gente quer responsabilidade do nosso governo. A gente quer responsabilidade e transparência para deixar o nosso povo informado do que está acontecendo no nosso município e não fazendo propaganda enganosa para enrolar o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto